Hoje eu te vi, toda marcada pela vida Triste a batida, caminhando devagar Em cada ruga de teu rosto havia uma queixa Dessa que deixa uma lágrima rolar Tão decaída, olhos baixos, riso ausente Um ar doente, de quem nada espera mais Quanta tristeza, velho amor em tua figura Quanta amargura, que mal tua visão me faz Então lembrei nossos momentos de loucura De a dor sem cura, de partir e não morrer O sol que era para a vida tua presença De toda a crença que perdi ao te perder Senti revolta, relembrando o meu passado Desesperado, pra chorar fui me esconder Linda que eu morra, consumido de saudade Na realidade, nunca mais quero te ver Música Música